E nesse vídeo, o review de um smartwatch bem interessante da Black Shark, promete um custo-benefício muito bacana pra você que busca um produto acessível, mas que seja completo, que seja bem interessante. Enfim, vamos ver tudo que ele tem a oferecer e se vale a compra. Sem mais em aulação, bora lá! Então tá aí o Black Shark GS3, um smartwatch custo-benefício. Ele traz funções muito legais, traz tela AMOLED de 60 Hz, traz GPS, traz 5 ATM, traz mais de 20 dias de bateria por um preço extremamente competitivo. Realmente é uma opção bem legal e vamos ver o que ele entrega realmente se vale a compra. Na descrição tem o link de compra dele, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp com promoções em smartwatch, além do link do meu novo canal, dá uma olhada aí. Pra quem não sabe, essa marca Black Shark, ela faz parte também do grupo Xiaomi, da marca Xiaomi. é uma marca focada em gamers, então é uma marca que tem aí smartphones gamers, tem acessórios gamers para esses smartphones, tem fones de ouvido com a pegada gamer, enfim. E agora eles estão, agora não, de um tempo pra cá, eles estão trazendo aí os smartwatches também bem legais. A caixa eu gostei muito, legal que ela vem lacrada, vem no plástico, então garante que ninguém mexeu aí no seu smartwatch. GPS, como eu comentei, tem relevozinho aqui, caixa muito bonita, muito bem feita. Na lateral aqui o logo, bacana, caprichado. Na parte de baixo, algumas informações aí de funções do modelo. Então, como eu falei, ele é bem completo pelo preço, é bem interessante, tem uma tela grande, 1.43 AMOLED com Always On Display, e é uma tela de 60 Hz com 600 nits, bastante coisa, muito brilho. E é uma tela do mesmo também do GT-R4, muito bom. GPS com 5 sistemas de posicionamento, se não me engano, deixei até aberto aqui pra não esquecer. Isso, são 5 sistemas, legal, 5 ATM, 21 dias de bateria, tem integração com o chat EPT, tá? E o esquema que ele faz, né, watch faces pra você, ele cria watch faces pra você, conforme o seu gosto, isso aqui é legal. E o recurso de chamadas. Uma coisa que eu gostei também é a indicação aqui de quando que ele foi produzido, ó, dia 4, dia 4, não, mês 4, dia 24, né, legal isso aqui. Dentro da caixa também é bem feitinho, você tem aqui a espuma, né, caso o smartwatch se solte desse suporte, ele não vai bater de frente ali com o material mais rígido. Vai absorver o impacto e preservando aí o seu relógio durante a viagem, já que ele vem de longe, né. E aí você tem aqui uma divisória, indicações do que tem, né, então aqui a pulseira extra e aqui o carregador. Olha que legal. Então você tem aqui uma pulseirinha adicional de tecido, muito boa, tá, pulseira simples, mas material muito bom, bem legal, né, interessante. E do outro lado, o carregador. Por se tratar de um smartwatch de entrada, eu gostei, né, normalmente esse smartwatch de entrada vem com aquele plugzinho minúsculo, feio, né, sem graça. Aqui você já tem uma base, não é uma base por indução, mas já é uma base que facilita bastante a vida, inclusive com o logo da Shark aqui, o plastiquinho, cara, caprichado. Então assim, é um produto diferenciado, dá pra quem é chato, gosta de detalhes, é legal. Inclusive, eu me incluo nessa categoria, pessoa chata, gosta dos detalhes, né. Então você tem aqui o manualzinho, né, também de qualidade, com a parte aqui em mandarim, não sei se tem a parte em inglês, tem sim, ó, com QR Code pra você fazer aí o download. Vamos lá pro smartwatch, que é o que realmente interessa. Então esse aqui vem com aquele visual black, né, todo preto ao black, né, bonitão. Gostei, realmente achei o visual dele bem interessante, tá, bem interessante mesmo. Então você tem uma tela grande, com bastante qualidade, né, uma tela AMOLED, como eu já comentei, muito brilho. Então nesse sentido você tá muito bem servido. Depois eu comento um pouco mais sobre ela, tá. Gostei do acabamento, pro preço tá legal. Então você tem aqui os parafusos à amostra, né, realmente é um parafuso, não é uma peça de plástico, né. E você tem essa parte aqui, esse arco em metal, com os detalhes no verde. Então ficou assim, de muito bom gosto, né. Tudo preto, como eu falei, e apenas alguns detalhes verdes, que é uma cor aí padrão da marca, né. Gostei. E você tem aqui o black shark na pulseira, show de bola. Always on display de ótima qualidade, como vocês estão vendo. E no lateral eles utilizaram um plástico texturizado bem robusto. Lembrou até um pouco o plástico do GS da Honor, né, GS Pro. Lógico, eu não cheguei exatamente naquele mesmo nível, porque lá é bem mais caro, mas lembrou. Gostei, uma boa referência. Coroa que interage com o sistema, com o logo ali da Shark também. Botões com uma textura muito bacana e os botões são em metal também, tá. Então você nota o capricho. Não é aquele material mais top do mundo, mas pra categoria eles utilizaram sim bons materiais. Eu gostei bastante. Desse outro lado, você nota aqui o microfone, tá. E a saída de som vai ficar escondida aqui em cima. Deixa eu focar melhor pra vocês. Tá ali a saída de som. Na parte de baixo, observe como é muito bem feito o negócio aqui. Olha como fica top a base de carregamento. Então você não tem aquele plugzinho minúsculo, tá. Minúsculo. Eu achava que não era por indução, mas é uma espécie de carregamento por indução, né. É realmente muito diferenciado. Olha como fica limpo o design do produto, tá. O design do produto é muito limpo. Como ele tem esses três pontos aqui, achei que era um carregamento magnético. Mas não. Olhando aqui a base, né, você nota que realmente é um carregamento por indução. Sensacional. Eu já tinha gostado muito dele, mas sabendo disso agora, é incrível, né. Incrível mesmo. Aqui embaixo, então, você tem os pontos de medição. Infelizmente ele não tem aí o oxigênio automático, mas assim, pelo tanto de função que ele já tem, seria pedir demais, né. Ele tem o batimento automático com um aviso ali de batimento muito alto e tal, que é legal. Tem o monitoramento do sono. Depois eu comento mais essa questão. A textura em volta é boa, tá de acordo com a faixa de preço, mas o que surpreende realmente é ter aí o carregamento por indução. Fantástico, tá. Pulseira removível. A pulseira tem uma qualidade boa, tá de acordo com a faixa de preço. Não é incrível, mas também não é ruim. É legal, é boa pra categoria. Passador duplo fecho de metal de ótima qualidade. Tem uma textura aqui em cima bem bacana, fora o logo Black Shark aqui em cima, que eu gosto também. Então assim, é um produto que surpreende na questão de acabamento, construção. É muito bem feito. E tem detalhes realmente muito interessantes, como a gente acabou de ver. Então deu pra notar que a Xiaomi não veio pra brincadeira com esse smartwatch aqui. É um smartwatch de entrada bem interessante. Com ele no pulso, é um smartwatch grande. Então pra quem tem um pulso pequeno, não recomendo. O meu pulso, em termos de largura, aqui nessa parte que você coloca o relógio, tem entre 7 a 8 centímetros. E fica no limite. Pra mim, ok. Dá pra usar, sem nenhum problema. Se fosse um pouquinho maior, ou se o meu pulso fosse um pouco menor, realmente já não daria. Pra quem tem um pulso do meu tamanho ou maior, show de bola. Dá pra usar tranquilamente. Pra quem tem um pulso menor do que o meu, não recomendo. Então veste muito bem. Ele aparenta ser um relógio mais caro do que ele é. Quando eu coloco ele no pulso, eu sinto que eu tô com um relógio, sei lá, de 500 reais pelo menos. É bem interessante. Quando você nota o acabamento, que é bom, aí você percebe que realmente ele não é dessa faixa de preço. É um pouquinho mais barato, tá? Apesar de ser bem acabado, você nota que o acabamento dele é de um smartwatch um pouquinho abaixo. Mas a pegada, quando você coloca no pulso, realmente lembra o smartwatch dessa faixa de preço ou até um pouquinho mais. É bem interessante. Fora, essa belíssima tela. Entrega uma qualidade de tela muito boa. Um AMOLED bem legal. Obviamente, não se compara aí um AMOLED e um top de linha, de um intermediário premium. Mas é um bom AMOLED para um smartwatch entrado. Um AMOLED nítido. Tem aí uma fluidez legal. Tem uma resposta bacana. Tem cores vivas. Tem um bom contraste. Então, bem equilibrado. E é um smartwatch confortável. Para o tamanho dele, eu achei confortável. É um smartwatch que você consegue utilizar o dia todo sem nenhum problema. Eu gostei muito da pulseira, que ela é flexível. Ela é bem flexível e tem uma textura bem agradável aí embaixo. E para quem quer algo mais suave, você tem a pulseira extra que vem na caixa, que traz ali uma suavidade maior por ser de tecido. Então, só a pulseira extra, eles já economizam R$50, né? Então, realmente, a caixa dele é bem completa. Fora o carregador ali, que a gente viu que é bem legal. Vamos lá, então, para o sistema do smartwatch. Uma coisa que eu não comentei que ele tem é a certificação militar. Então, ele tem uma resistência maior que a média para choques, pancadas, temperaturas muito altas, muito baixas, umidade constante. Então, o relógio vai resistir muito mais do que outros nessa faixa de preço. E isso é bem interessante. Sinceramente, eu não sei como que eles conseguiram chegar nesse preço com tanta função, tá? É um produto muito agressivo mesmo, muito legal. E, como eu já comentei, esse All Black aqui ficou muito bacana, né? Os detalhes verdes e tudo mais. Vamos lá para o sistema, então. Rastro para baixo aqui, você tem a parte de atalhos, tá? Então, tem aqui vários atalhos legais. O atalho para encontrar o seu smartphone. Reproduz um som lá no smartphone. O modo não perturbe. O modo para você levantar o pulso e acender a tela. O brilho da tela aqui não é automático, mas tem muito brilho. Como eu falei, são 600 nits. Bem legal. Aqui, a opção da lanterna. O QR Code para você baixar o app, que é um app da própria fabricante. Bem legal. O alarme que você pode configurar por aqui mesmo. Que é uma coisa interessante. Aqui para drenar a água. E configurações depois eu mostro para vocês. A opção ali para fazer o som no smartphone. Aqui, a parte de calendário. E também para deixar a tela acesa aí por um tempo que você quiser. Bacana. O legal é a fluidez do sistema. Achei ele bem rápido para um smartwatch de entrada. Tá muito bom. Segura apertado aqui. Aqui você consegue mudar as watch faces. Tem a interação aqui com a coroa. E muita watch face para baixar e tal. Como eu falei, tem aquele sistema de IA. Que você pode criar a sua própria watch face. Dando os comandos para IA. Isso é bem interessante. Para cima, você tem a parte de notificações. Obviamente, não dá para responder notificações. Mas ele é bem completo. É bem fácil de usar. Mostra o ícone certinho do app. Muito bom. Um texto com uma espessura legal. Uma fonte bem espessa. Que fica fácil de ler. Para o lado aqui, você tem resumos, funções rápidas. Aqui tem um acesso rápido para o chat GPT. Então, você dá o comando. Que é interessante. Tem ali o player de música. A parte de chamadas. Para cá, não tem mais nada. Para o outro lado, você tem resumos diários. A parte de sono, batimento, oxigênio. Depois eu faço um teste para vocês. Aqui tem mais informações do tempo. Bem completinho. Bem legal. E você pode também adicionar mais funções. Então, sim. Tem uma personalização. Ele não é básico em termos de sistema. Tem um sisteminha um pouquinho mais complexo. Tem também aquela opção. Que você consegue tocar a música do seu celular. No alto-falante do relógio. Bem interessante. No botão de baixo, você tem acesso aos modos de atividade física. Que, no caso, são mais de 100 modos com o 5 ATM e GPS. Aqui ele coloca os modos iniciais. Os principais. E aí você vem aqui no mais e tem as categorias. Ele é bem completinho. Então, tem aqui a ginástica. Bastante coisa mesmo. Tem aqui também lazer. Bacana. Atletismo. Bola. Ele dá uma misturada, né? Nos modos não tá tão segmentado assim. Poderia ser um pouco mais organizado. Mas tá aí. Atletismo. Bola já foi, né? Deixa eu descer aqui. Aula de dança. Legal. E aqui você tem opções recomendadas. Que você pode tirar ou deixar. Enfim. Legal. Botão do meio. Acessa as funções geral. Botão de cima também. Eu acho que o botão do meio poderia ter uma função especial. Sei lá. Abrir um modo específico. Acho que faltou um atalho a mais pro botão do meio. Mas tudo bem. E aqui você tem todas as funções, né? Seria ali o resumo diário. O batimento que é automático. O oxigênio não. Como eu falei pra vocês. Monitoramento do sono. Os modos de fila de física que eu acabei de mostrar. Continuando. Registro diário de saúde e treino. Bacana. Pode ver que fica até um pouco estourado pra vocês aí. Porque é uma tela com bastante brilho. Deixa eu diminuir um pouco esse brilho. Acho que vai ficar melhor pra vocês verem. Então, continuando aqui. Os testes de batimento e oxigênio que eu já comentei. Os modos. Parte chamada. O alarme. Previsão do tempo. Cronômetro. Timer. Então, tudo isso já vem na memória. Você tem aqui a música que eu já mostrei. Que é bacana. Playerzinho completo. Inclusive com a opção de tocar a música no smartwatch. Aqui pra fazer foto remotamente. App de respiração e relaxamento. Observe como é um app... Um app não. É um sistema bem rápido, né? Legal demais. Encontrar smartphone. Algumas ferramentas extras. Como lanterna. Calculadora. Calendário. Já mostrei. Relógio mundial. Então, você pode adicionar as cidades que você quiser. Isso aqui é legal. Você pode adicionar ações que você está monitorando. Uma ação da Apple. Alguma ação específica. Aqui também tem a parte de ciclo. Voz. Ele puxa o assistente pessoal do seu celular. E aqui ele faz a integração com o chat EPT que está lá no app, né? Depois eu mostro pra vocês. Continuando aqui. A gente tem também a bússola. Além da parte de configurações. Ajustar o brilho. Colocar a senha no sistema. O modo não perturbe. O que mais tem de interessante aqui é trocar o idioma. Aqui o estilo do menu. São três estilos. Quatro estilos. Eu não curto muito esses outros, tá? Eu uso normalmente o Lista. É o mais prático mesmo. Mas tem aqui esse estilo Apple que é legal também. Bacana. Aqui embaixo outras configurações. Mais de boa, né? O brilho, a vibração. Pra levantar o pulso e cender a tela. Deixar a tela acesa por alguns segundos. Olha, eu não sou muito fã. É muito psicodélico isso aqui, né? Fico já tonto só de ver isso aqui. Prefiro o menu tradicional mesmo. Bom, mostrando o app pra vocês. Eu gostei que é um app da própria Black Shark, tá? Um app bem legal. Então você tem aqui as watch faces. Que estão disponíveis pra baixar. Você tem o esquema aqui que você pode criar a sua própria watch face. Como eu falei, com a IA. Dá pra personalizar. Enfim, é bem legal. Aqui a parte de notificações. Então ele reconhece boa parte dos apps. Também tem a opção ali de outros. Muito bom. Bem simplificado. Ativar a opção de chamada. Aqui colocar senha no sistema, tá? E ele te avisa também se você esquece o smartwatch. Você tem aqui a opção de não perturbe. O modo aqui Game Time que ele te avisa. Então pra você dar uma pausa ali na jogatina. Isso aqui é legal, tá? Já que é uma marca focada nessa questão gamer. Como comentei lá no início. Ali pra configurar o despertador. Lembrei de sedentarismo. Lembrei de tomar água. Vibração. Então você configura ali o estilo. O brilho. Quanto tempo fica aceso o brilho. Aqui pra você levantar o pulso ali na tela. Monitoramento automático do batimento. Ele vai te avisar se o batimento estiver muito alto. Isso que é importante. É interessante, tá? Infelizmente ele não tem o monitoramento do oxigênio automático. Fica devendo isso. Mas como eu falei, ele tem muita função. Seria realmente pedir demais. Já tem muita coisa, né? Bom, vamos lá pra um teste de batimento e oxigênio. Em comparação aqui com o Apple Watch. Deixa eu iniciar primeiro o teste aqui de batimento. Que ele é mais rápido, né? Depois eu faço também o teste de oxigênio pra vocês. É uma marca Xiaomi. É um produto Xiaomi. Então normalmente é uma marca preza por isso. Obviamente é um produto de entrada. Então não vai ter o melhor sensor do mundo. Mas sim vai dar pra ter uma noção boa do que tá acontecendo em termos de batimento. Então ele tá agora balizando ali o teste. Vai equalizar ali com o Apple Watch. Provavelmente fica um número muito próximo. A 68, 67, 67. Bateu um número idêntico ali do Apple Watch. Como a gente viu, tá? Então é um produto bem interessante. Eu gosto que ele dá o gráfico ali mostrando os picos. números de batimento, né? Ou quando o batimento tá muito baixo ele vai te avisar ele também. Ó, 63, 63. Bate números muito próximos ali do que o Apple Watch tá entregando, né? E ele é assim. Ele inicia lá em cima. Ele baliza. Ele equaliza com o outro modelo. Bacana. Então deixa eu voltar aqui e fazer um teste pra vocês de oxigênio, tá? O Black Shark demora um pouco mais que o Apple Watch. Então eu já iniciei ele um pouco antes. Deixa eu iniciar o teste aqui também no Apple Watch. Iniciar. Infelizmente ele não tem o oxigênio automático, né? Seria bem interessante se tivesse. Ele também não tem o sono REM, tá? Fica devendo o sono REM. Mas como eu falei, é tanta função que se a gente pedisse mais isso, ficaria complicado. Ficaria mais caro, né? Então pra ter um custo-benefício top que ele tem, eles cortaram essas duas funções. Funções, perdão. Mas o resto tem tudo, ó. O oxigênio batendo praticamente o mesmo número do Apple Watch. Então muito bom, né? É um relógio que sai bem aí na medição. Já na questão de bateria e certificação. Ele é 5 ATM, dá pra nadar à vontade. Ele tem também a certificação militar. Então é um produto bem resistente. É bem interessante. Bateria, até 21 dias. Isso, claro, no uso mais básico, só notificações e tal. Monitoramento do batimento com brilho mais fraco. Se você usar aí um modo moderado, que seria a maioria das pessoas, né? Eventualmente na semana o GPS, vai na academia, usa no dia a dia, faz monitoramento do sono. Que é um uso normal, um uso moderado, né? Pode colocar aí os seus 8 até ali uns 12 dias, 13 dias mais ou menos. É um produto muito bom em termos de bateria. Falando em smartwatch de entrada, hoje é o melhor, tá? Não tem melhor do que ele. Pra você pegar um smartwatch com esse nível de bateria, seria o Redmi Watch 4, que custa o dobro ou mais do que ele. Então assim, é fantástico mesmo o que ele entrega em termos de bateria. E pra fechar, vale a compra ou não vale? Sinceramente, vale. É um smartwatch que me surpreendeu, tá? Já tava querendo testar um smartwatch da marca há tempos e acho que comecei bem. Ele tá muito bom, muito bom. Gostei do visual dele, do estilo, como eu falei. Todo é óbvio, né? No all black, pretão, bonitão, só com detalhezinho verde. Ficou bem estiloso. Tem também outras cores pra quem gosta de negócio mais colorido, tá? Mas eu achei, assim, muito bom o gosto. Bem acabado, bem construído. Tem boa tela, tem bom sistema. O sistema tá bem fluído. Tem boas funções, né? Tem GPS, tem 5ATM. O carregamento por indução é um negócio, assim, que não existe nessa categoria. É incrível, fantástico mesmo. Muita bateria, boas funções e o preço é o melhor, né? É um custo-benefício muito interessante. Então, sim, pra quem gosta desse estilo aqui, que é um smartwatch completão, pagando barato, é hoje uma das melhores opções do mercado. Na descrição tem o link de compra. Fico por aqui e até o próximo review.